Todas as vezes que eu coloco o box de perguntas lá nos meus stories pra gente interagir ou respondo vocês pelo direct, eu sempre vejo que surge a mesma pergunta. Miller, por que eu perdo tanto seguidor todo dia? Ou então, alguma observação do tipo, eu sinto que meus números não aumentam porque eu ganho muito seguidor, mas perdo muito seguidor na mesma velocidade. No vídeo de hoje eu quero te contar alguns motivos que podem fazer com que você perda seguidores todos os dias, e em casos mais graves até perda mais do que ganhe. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Miller, eu sou consultor empresarial, creator e influenciador. Aqui no canal você confere semanalmente vídeos sobre construção de comunidade de seguidores fiel e engajada pra você no seu perfil. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, conferir todos os outros vídeos do canal e deixar o like aqui, porque ajuda a distribuir esse vídeo pra mais e mais pessoas. O primeiro motivo que pode fazer com que você perda muitos seguidores na velocidade muito grande, e que pode ser matador pra sua rede social, é o conteúdo. Não adianta produzir conteúdo só por produzir, preencher feed só por preencher, você precisa ser mais estratégico nisso. Parar por um momento e fazer um estudo detalhado de qual é o perfil do teu seguidor, saber exatamente o que interessa a ele pra poder criar conteúdo focado naquilo. Todas as vezes que eu explico isso pra alguém na consultoria, ela sempre pergunta, então eu não posso fazer nada fora do meu nicho? A resposta é sim, você pode sim. Você só precisa medir quanto de conteúdo fora do seu nicho principal você vai colocar na rede social. Lembra que o seguidor tá no teu perfil pra te seguir por um motivo, e se você constantemente não reafirma esse motivo, ele provavelmente vai sair de lá. O segundo motivo que pode fazer com que você perda seguidores todos os dias são as limpas de seguidores fantasmas e inativos que o Instagram realiza periodicamente. Isso não tem nada a ver com você, perfis fantasmas, perfis inativos se acumulam nas redes sociais todos os dias. É completamente normal que o seu perfil tenha alguns, e o Instagram prezando pela comunidade começa a eliminar esses perfis. Às vezes o baque pode ser muito grande. Só de limpeza de seguidores inativos e fantasmas, no meu perfil, eu senti uma diferença de mais ou menos 700 seguidores. 700 pessoas fantasmas no meu Instagram. E que simplesmente foram se acumulando lá durante o tempo. Então não é necessariamente a sua culpa, mas também pode ser o motivo que faz com que você perda seguidores. O bom é que você não precisa se preocupar tanto, já que esses seguidores são fantasmas, são inativos, e não faz diferença nenhuma pra você ter ou não eles. São simplesmente números que não fazem diferença nenhuma pro seu perfil. É melhor o Instagram retirar eles de lá assim, pra manter o seu engajamento melhor. Outro motivo que ajuda muito você perder seguidores todos os dias, é não interagir com a sua audiência. Melhor do que seguir alguém, é seguir alguém que se importa com você. Então é muito legal que você responda todos os comentários, visite o perfil das pessoas que curtem suas fotos, pra poder também curtir fotos nos perfis dela, conhecer pessoas legais. Eu, por exemplo, já conheci vários perfis que curtem as minhas fotos, e que eu acabei até seguindo de volta. E hoje a gente se comunica através do Instagram, de tão legal que o perfil deles era. E eu só tive a chance de fazer isso quando eu me abri a conhecer todas as pessoas que estavam lá, curtindo as minhas fotos e tudo mais. Colocar box de perguntas, enquetes nos stories, ver o voto das pessoas, ver as perguntas que elas te fazem, responder cada uma delas, chamar talvez até no direct. Isso ajuda muito a manter sua comunidade ativa e engajada, porque você não só coleciona seguidores, coleciona aquele número no perfil, mas você também se importa com eles, conversa com eles, interage com todos eles. Eu costumo muito dizer que a era das celebridades intocáveis acabou, sabe? Ficou muito pra trás. A rede social, ela tornou todo mundo gente como a gente. Então as pessoas não querem mais te admirar pela rede social. Elas querem se comunicar com você, engajar com você, e você precisa dar esse espaço. E por último, um motivo que tem feito muita gente perder seguidores nos últimos tempos, que é a lista dos 50 perfis com que você menos interagiu nos últimos 90 dias. Caso você não saiba, ou não tenha notado ainda, quando você clica lá na lista de pessoas que você segue, agora tem uma nova categoria, onde o Instagram te mostra, ele te entrega de bandeja os 50 perfis com que você menos interagiu nos últimos 90 dias. E ele faz isso com o perfil de todo mundo, independente de qual grau, de influenciador, número de seguidores, enfim. É simplesmente os 50 perfis que você menos interagiu. Daí, o seu seguidor, que não recebe seus posts há muito tempo, que não curte nada seu, que se desengajou com o seu perfil, mas continua te seguindo lá, abre a lista dos 50 perfis com que ele menos interagiu nos últimos 90 dias, e você vai estar lá. O que esse seguidor vai fazer? Provavelmente ele vai entrar no teu perfil e verificar se ele ainda quer te seguir e se ele quiser te seguir, ok? Ou ele vai entrar no teu perfil, ver que realmente o conteúdo não interessa mais a ele e vai deixar de te seguir. Veja que a própria rede social está entregando de bandeja para ele as pessoas com que ele não está interagindo. É como se o Instagram estivesse perguntando, olha, você tem certeza que você quer continuar seguindo essas pessoas? Eu visito essa lista constantemente e todos os dias eu acabo deixando de seguir várias pessoas que estão lá nessa lista dos 50 perfis. Se eu entro nessa lista de 50 perfis e deixo de seguir todas as 50, vamos supor que todas as 50 pessoas não me interessam mais. Eu sou um seguidor a menos na lista de 50 pessoas de uma só vez. Imagina 100, 200, 300 pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, deixando de seguir 50 pessoas cada. É muito seguidor perdido. Isso tem contribuído muito para que pessoas percam seguidores todos os dias. Cuida da sua comunidade, se comunica com seus seguidores para que isso não aconteça, para que você nunca vá parar nessa lista dos 50 perfis com que ela não interage. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha sido útil para você. Compartilha com mais pessoas que também precisam saber dessas informações. Deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber o que você acha do vídeo, se você tem alguma coisa para complementar, que eu vou querer também te responder. Eu estou esperando lá no Instagram onde a gente interage muito o dia inteiro nos stories e no feed. E além disso, você também pode se inscrever e dar like aqui nesse vídeo para espalhar esses vídeos aqui para mais pessoas. Se inscreve no canal porque tem vídeo semanal, tem muita coisa útil para você aqui, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.